Você está pensando em comprar um Chevrolet Spin usado? Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência de dono de Spin desde 2013. E já tive três unidades. Tive uma 2013, tive uma 2019 e estou gravando dentro de uma 2023. Ao todo ultrapassei uns 600 mil quilômetros com Spin. Então eu tenho aqui bastante bagagem para passar para você que está querendo ser dono de um novo Spin ou de um Spin usado. Tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Fica até o final, amigão. Deu trabalho para fazer, mas eu fiz com bastante carinho e o vídeo está muito bem explicado. Tá bom? Presta atenção aí que a gente vai chegar com as dicas. Antes de iniciar esse vídeo, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas aqui e não está escrito? Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu coloco todos os dias aqui. Conta para mim de onde está assistindo o vídeo. Amigos, sem enrolação, vou lembrar vocês que lá em 2013, quando saiu o Spin 2012, 2013, eu comprei um modelo LT automática. Vou contar para vocês quais foram os perrengues que eu passei, se esse carro é bom, se não é bom, quanto ele custa para você fazer um balanço aí e ver se vale a pena ou não estar comprando esse carro. Então, em 2013, o carro estava sendo lançado. Amigos, tinha alguns problemas de fábrica, com absoluta certeza. Inclusive, teve até alguns reparos, que eu acredito que era para a montadora ter feito um recal, mas ela não fez. Ela fez, provavelmente, um recal branco para a parte dos problemas e, para a outra parte, ela fez um recal, sim, de verdade, porque houve problemas meio crônicos. Para quem não sabe, a Spin chegou a pegar fogo, Chevrolet Spin chegou a dar pau em câmbio, pau em módulo, naquele ano lá de 2012, 2013. Foi um ano que o carro estava sendo lançado, ela vinha com um problema crônico ali na parte da frente, que a peça que pega a água que cai aqui do vidro, para não cair no motor e em cima do módulo, que tem um módulo de conforto ali em cima do motor, do lado, né? Do lado, aqui de frente o carro está do lado esquerdo, para quem não sabe. E o que acontecia? Embaixo da caixa de fuzil entrava água ali e aí danificava tudo. Dava problema em módulo do câmbio, dava problema na fiação, incendiava, o carro ficava todo bagunçado e não pegava. E aí a Chevrolet fez, sim, um recal disso, só que não foi tão divulgado, mas tem, porque eu fiz esse recal, né? E eles substituíram, sem custo nenhum, essa peça que ficava aqui, na parte da frente do carro, né? Para parar de cair água lá. Cheguei a ter problema, sim, com a minha caixa de fuzil lá, ela acabou encharcando, eu troquei duas ou três. Então esse foi um problema que veio. Outro problema que a Spin veio daquele ano era na bomba de combustível, no tanque de combustível. Acho que não dava a vedação, a pressão correta, foi feito também uma substituição num recal branco, porque não foi avisado a ninguém, mas você ia na concessionária e eles trocavam. No meu caso, trocaram o tanque e a bomba. Esses foram os problemas que deu nesse carro. Esse carro, qual que era o problema que eu sentia quando ela chegou em 2013, né? Estava chegando nos primeiros câmbio automático de seis marchas, o T30, que agora, 23, a gente está no T31. Este carro dava uns trancos, gastava muito combustível. O motor lá de 2013 até 2024 é o mesmo, tá? Família 1 mudado, melhorado, um software melhorado, né? Mas em 2013, esse carro tinha um consumo de combustível de aproximadamente, só para vocês terem ideia, ela fazia, no álcool aqui em São Paulo, 4,5 km com 1 litro de álcool, 7 a 8 com 1 litro de gasolina, e na estrada, às vezes, chegava a fazer 9 km com 1 litro de gasolina. Carro bem gastão. No GNV, fazia uns 9, mais ou menos, eu sempre usei GNV porque eu trabalho com transfer executivo, né? O YouTube é só minha segunda renda. Bom, para vocês entenderem, 2013, né? Esse é o problema que esse carro tinha, esse é o consumo de combustível. Quanto custa uma Spin hoje, 2013, para você colocar na sua garagem? Lembrando que de 13 a 2016 é a mesma mecânica. Se você está pensando nesse modelo, é de 13 a 16. Mais ou menos, amigo, você leva para a sua casa por 40 mil reais. É um carro que vale a pena? Eu acho que sim, mas um modelo automático para comprar usado desse ano, eu teria um pouco de receio, porque às vezes as pessoas não fazem manutenção. Essa minha, 2013, rodei 400 mil km sem ter problemas, tá bom? Eu troquei o câmbio dela com 300 mil, porque uma pessoa que trabalhava comigo danificou. Estourou num buraco e eu troquei inteiro. Comprei usado, coloquei lá. Vendi com esse câmbio, com 420 mil, carro excelente. A segunda foi a 2019, um carro que me surpreendeu. Quando chegou com aquele facelift, essa frente que hoje está na 23, é a mesma da 19. Um carro bem mais acertado e bem mais econômico. Não deu muitos problemas a minha 2019, eu não tenho o que falar. O que é o problema crônico dessa 2019? Seria a válvula purga do canister. É um problema que vem persistindo. Até 16 não tinha, mas de 17 para cima, que já trocaram o motor, já trocaram o sistema de modulação do carro. A gente tem problema na válvula purga do canister, sim. Mas é o único problema que eu tive nessa 2019. Um carro muito econômico, bom de dirigir. A minha 19 já conseguia levar 7 pessoas, e essa 23 também leva 7 pessoas. Um carro que eu trabalho com transfer executivo, atende bem, é bem confortável. Tem gente que fala, não, só cabe uma criança. Essa não é verdade. Cabe sim também dois adultos lá atrás, é só afastar o banco para frente ali, vai tranquilo. Consumo de combustível do carro, né? Da 2019 em diante, amigos, até a 2022. 21, porque 22 melhorou. 21. Ela faz mais ou menos dentro da cidade, 6,5 km com 1 litro de etanol, modelo automático. Gasolina faz mais ou menos 10 km com 1 litro dentro da cidade. Estrada, ela faz uns 10 no etanol, mais ou menos, e 14 a 15 na gasolina. No GNV, aqui dentro, a 19 fazia entre 9 e 10 por metro de gás. Na estrada fazia entre 15 e 18. Depende de como você usa o carro. O carro é excelente, o consumo de combustível bom pelo tamanho do carro, né? É só não forçar demais. Não deu muito problema, graças a Deus, tá? O que eu fiz de manutenção e o que você vai fazer se comprar uma Spin? Você vai trocar correia dentada, esticador, correia do alternador, óleo do câmbio, sem máquina, 5 litros. Vai trocar o óleo apenas parcial. Nunca põe na máquina, senão estoura, tá bom? É só isso. Essa manutenção preventiva vai levar a vida útil do carro pra longe. Principalmente se você não saber quem foi o último dono, se ele andou fazendo isso ou não. Um carro 2019, do jeito que eu estou falando pra vocês hoje, uma faixa de preço aí de 65 mil reais, mais ou menos. Eu acredito que de 55 a 65 você vai comprar uma Spin boa 19, 20, 21. Dá pra achar, tá? Se procurar no LX ou em outras plataformas vai encontrar. 2022, amigos, que é que eu estou falando aqui, a minha 22, 23. Mudou consumo de combustível, melhorou bastante. Hoje esse carro faz na cidade 8 km com 1 litro de etanol, na estrada faz 11, na gasolina dentro da cidade ele faz de 10 a 11, na estrada faz mais ou menos 15, no GNV faz 11 por metro, e na estrada faz de 18 a 20. É um carro bem econômico, bem acertado. Traz ainda o problema de válvula purga do canister, bem trazendo, a GM não resolveu isso, infelizmente. Mas de restante, o que que veio na linha 23? Problema na bomba d'água, eu substituí com 50 mil, resolvi um problema que estourava a correia do alternador, provavelmente era a bomba d'água que estava muito dura, porque ela passa, a do alternador passa na bomba d'água, pra quem não sabe. Depois que eu troquei, nunca mais eu tive problema nessa correia do alternador. Esse foi dois probleminhas que eu tive aí crônico. De resto, eu só troquei correia dentada, correia do alternador, esticador, olha o do câmbio que eu troco a cada 40 mil. Manutenção preventiva, amigos, 178 mil quilômetros, tô a bordo da 23 aqui. Só os pneus desse carro aqui, eu só rodo na estrada, rodou 160 mil quilômetros. Troquei recentemente, tá inteirinho. É um carro bom, eu indico pra qualquer um comprar, tá? Usado, pode comprar sem medo, mais ou menos hoje, o mercado, você vai achar uma Spin 23, a 70 mil, até 75 mil reais, vai comprar um carro bom, sabe? A tabela é muito mais, tá? A tabela desse carro hoje, acho que é 90. Mas a gente lembra que usado, hoje em dia, tá muito mais fácil pra comprar. Tem que ser maleável. Quanto mais caro, mais desconto. Se não der desconto, não vende. A verdade é essa, tá? Nem a loja vende. Chevrolet Spin 2024, tá saindo agora, 24, 25. O que mudou? Eu ainda não dirigi o carro, mas eu já sei o que mudou. Mudou o software do motor, um pouquinho, mudou por dentro o painel, e trouxe um pacote Adams, né? E um facelift na frente do carro. De resto é igual. Os bancos são iguais, sistema de suspensão é tudo igual, tá bom? Então, na verdade, é o mesmo carro. Trocaram a roupagem dele. Deu uma melhorada. Acredito que ficou um pouco mais econômico, pelo menos é o que a Chevrolet diz, né? Este carro eu não posso dizer pra você compra ou não compra, porque ainda não tá no mercado. Mas os outros três que eu falei, com a minha bagagem aí, quase 600 mil quilômetros rodando em Spin, eu tenho certeza que, se você comprar, você não tem dor de cabeça não, viu? Spin é um carro aprovado, é um carro testado. Gente que trabalha como eu, como o transfer executivo, outras pessoas que trabalham com táxi, que trabalham só com transporte, já testaram também. E é um carro que tem a manutenção barata, seguro razoável, não é tão caro pelo preço do carro, né? Pneus é bom. Então, de resto, esse carro aqui atende 100%. É confortável, é bom de dirigir, piloto automático funciona direitinho, a direção é boa, não é um carro que fica se perdendo na rodovia, nem dentro da cidade, não chama atenção de bandido. Para mim, é tudo de bom, né? Se você estava cheio de dúvida aí, coloca nos comentários, qual carro que você acha que eu deveria comentar e falar sobre as coisas que eu falei sobre a Spin. Porque eu gostaria de saber, a gente está aqui para trocar informação, né? Se o vídeo serviu para você, se te ajudou de alguma maneira, conta para mim aí, o que foi que te ajudou, tirou suas dúvidas, qual Spin que você comprou, ou que você vai comprar, né? Eu gostaria de saber. Amigão, não sai do vídeo antes de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Spin, para a gente levar a informação um pouquinho mais longe, né? Eu tenho certeza que você pode ajudar outras pessoas com esse vídeo de hoje aqui, que eu fiz no capricho, fiz no carinho, com a experiência que eu tenho dentro da Spin. Lembrando, gente, que eu gosto muito desse carro, né? E falo o que eu tenho que falar. Também não tenho o que esconder. Os defeitos que o carro deu, o que não deu, eu contei aqui para vocês. Eu não escondi nada e nunca vou esconder. Spin 24, esse preço que a Chevrolet está chutando aí, a Premier em R$144 mil e alguma coisa, achei meio puxado, meio salgado. Mas a gente lembra que no mercado a gente não tem uma minivan de sete lugar que oferece tanto por esse tipo de preço ainda. Infelizmente, não temos, amigos, tá? O carro mais próximo da Spin, para oferecer mais ou menos igual essa que está sendo lançado, seria um Jeep Commander que custa aí quase R$300 mil, né? Então, não dá nem para comparar. Entendeu? Você gostou? Ó, conta para mim aí se você gostou do vídeo, tá bom? Aqui embaixo tem nossas lojas virtuais, Amazon e Shopee.